É uma coisa muito bonita. E o povo dizem que é a educação, que ele é peça ajudária. Podemos também dar um momento para a representação ásia em entretenimento este ano? Os grandes desafios foram feitos. E as pessoas que colocaram suas diferenças. Sim, criaram algo muito especial. Aqui é para todas as mulheres no ano de 2018. Ficando suas vozes. Foi muito bacana ver como as mulheres cresceram este ano, elas ganharam poder. Podemos dar um momento para as mulheres trabalharem as mães? E a todo mundo que ensinou ou que aprendeu alguma coisa neste ano. Todos nós deveríamos mandar um saludo aos filhos que pegam seus sonhos. Eu quero agradecer a toda a comunidade que sempre apoia em bons e malas. Quero dar um momento para todos que apoiam quando me saí. Todos os comentários e mensagens que eu recebi me sentiu que eu não estava seca. Eu quero dar um momento para todos que me apoiam quando me saí. Eu acho que nós devemos ler os comentários. Eu acho que é muito curioso. Se inscreva no canal.